Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayesh A Parashah, ela começa a contar a história do Yosef e os irmãos dele o ódio que começou por causa da inveja que os irmãos sentiam do Yosef mas se a gente parar para pensar, parar para refletir as histórias da Torá tem muitos detalhes que a gente se pergunta para que a Torá precisou escrever e por exemplo é o que acontece nessa Parashah está escrito que os irmãos do Yosef, eles eram pastores certa vez eles saíram para pastorear, eles estão demorando para voltar eles não estão mandando notícias o Yaakov, ele começa a ficar preocupado que os filhos não estão mandando notícias ele sabe que não vai ser uma missão agradável mas ele pede para o Yosef Yosef, por favor, vai lá para Shem onde teus irmãos estão pastoreando e vê se está tudo bem com ele, se está tudo bem com os animais o Yosef, ele aceita, ele vai fazer a vontade do pai ele chega até Shem, quando ele está lá, está escrito na Torá que ele não encontra os irmãos, os irmãos tinham ido em outro lugar eles estavam numa cidade chamada Dotan e ele está procurando de um lado para o outro ele não encontra os irmãos, ele já está pronto para voltar para casa quando a Torá fala que um homem encontrou com ele esse homem perguntou se ele precisava de alguma coisa o que ele estava procurando o Yosef explica que está procurando os seus irmãos que estão pastoreando esse homem fala, olha, eu vi eles, eu vi um grupo aqui eu escutei que eles estão indo para Dotan então eles devem estar lá vai lá que você vai encontrar com eles a Torá não fala quem é esse homem quer dizer, uma conversa a gente sabe que a Torá não escreve todas as conversas que aconteceram desde a criação do mundo não ia caber em nenhum livro todas as conversas então, se a Torá, ela registrou essa conversa essa interação do Yosef com esse homem sem nome a gente nem sabe quem é significa que aqui é algum evento importante mas o que tem de importante essa conversa que a Torá, ela quis registrar esse momento vamos parar um pouquinho a história vamos apertar o botão da pausa vamos parar a história do Yosef e vamos fazer uma pergunta interessante todo mundo gostaria de mudar o mundo a gente tem sonhos a gente queria montar uma grande ONG que vai mudar o mundo a gente sonha em ser presidente de uma grande empresa eu vou ser o dono do Facebook eu vou ser o presidente da República a gente pensa que para mudar o mundo a gente precisa ser alguém muito grande alguém muito importante a Torá está ensinando para a gente uma lição incrível mesmo pessoas pequenas com atos pequenos podem mudar a história da humanidade vamos voltar para a história do Yosef agora esse homem indicou para o Yosef que ele tem que ir para Dotan o Yosef, ele chega lá ele reencontra os irmãos dele na verdade os irmãos tramam de matar ele acabam vendendo ele como escravo ele vai para o Egito ele vai acabar virando vice-rei do Egito ele vai salvar a família dele e todo o Egito da fome depois disso a história vai continuar os judeus vão acabar virando escravos lá no Egito e Moshe vai sair com aquele povo e eles vão receber a Torá no Monte Sinai olha que incrível aonde terminou essa história na entrega da Torá no Har Sinai no Monte Sinai então tudo começou como um homem simples um homem sem nome a Torá não fala nem o nome de quem é essa pessoa mas essa pessoa mudou a história da humanidade o Yosef ia voltar para casa entre aspas vai estragar todos os planos de Deus mas esse homem ele mudou a história como ele mudou a história se preocupando com os outros ele viu que o Yosef estava perdido a gente vê pessoas perdidas a gente não está nem aí para ajudar as pessoas mas esse homem se sensibilizou ele viu que o Yosef está procurando alguma coisa ele precisa de alguma ajuda e ele vai lá e pergunta está tudo bem? você precisa de ajuda? isso mudou a história da humanidade pequenos atos podem mudar tudo no nosso cotidiano às vezes um sorriso um telefonema para alguém uma pessoa que estava mal você pode dar vida para ela você pode ajudar ela a pessoa ela vai de manhã comprar algum pãozinho lá na padaria vai fazer compras de manhã ela é mal atendida na loja ela é recebida com grosseria essa pessoa volta para casa acaba sendo grossa com a esposa com o marido esse marido vai acabar gritando com os filhos os filhos vão brigar com o amiguinho na escola olha o que vai acontecendo tudo começou como? uma pessoa que foi mal atendida que foi recebida com grosserias vamos mudar toda essa história se ele tivesse ido na padaria ele tivesse recebido com um sorriso ele teria voltado para casa com um sorriso para a esposa dele a esposa teria servido café para os filhos com um sorriso no rosto as crianças teriam ido para a escola com um sorriso para brincar com os amiguinhos deles teria mudado a vida de todo mundo pequenos atos podem mudar a nossa vida e a vida dos outros se a gente quer deixar uma marca no mundo a gente não precisa ser presidente da república a gente não precisa ser dono do facebook não precisa ser presidente de nenhuma grande empresa com pequenos atos e em especial atos de se preocupar com os outros quando olhar alguém está precisando de ajuda vai lá e oferece ajuda está vendo alguém que precisa de um telefonema de uma mensagem amiga de um consolo é isso que a gente pode fazer para mudar a história da humanidade Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom